Pone 11 pra cima, eles tem a melhor sense, mano. Eu vou começar a jogar nessa fera aqui, ó. Vou começar a jogar nessa fera, vou dar um jeito de tirar aquela borda preta. Pra live não ficar feia pra vocês. E vou me empenhar, menino. Contra squad. CS ranqueado. Taxa de tiro na cabeça, 60%. Mano. Ela joga bem, chat. Ela joga muito bem, mano. Battle Royale. Ela não joga BR, ela só joga CS, ó. 295 partidas. Aí você vai no Battle Royale, não tem uma. Isso daqui é de carreira. Aí CS ranqueado, é BR ranqueado, não tem nada. É só CS, menino. Mas tipo, a taxa dela tá baixa pra quem joga daquele jeito ali, véi. Eu acho que ela tem um potencial... Ela mostrou um potencial maior. Eu sou o Mobutep. Vocês viram o tanto de peito que eu dei? Minha taxa tá 78. Tá quase 80. Valeu pelo membro. Sabi, seja bem-vinda. Qual é, chat? Trola não, mano. Falando que a live caiu aí mó paia, velho. Minha live tava caindo muito esses dias. É zoado ficar trolando disso. Trola, fala outra coisa. Deixa o like. Bora bater 12k. Falta um. Só uma pessoa. É você que tá ouvindo. Deixa o like no 3, ó. 1, 2, 3. É agora, rapaziada. Clica no gostei aí daquele João. Deixa eu comprar pistola pra pegar granada. Ainda é fera, não. Seja bem-vindo, David. Valeu pelo membro. Pegar uma... Atiradeira? Pegar uma atiradeira. Eu ia pegar uma deserta, mas eu não tô muito bom de arma de um tiro hoje, não. Geralmente eu calculo isso pela M500, né? Deixa eu cair com tudo. Eu tô com a fama, mano. Visão? Alô? O cara me deixou no vácuo. O que é que as pessoas falam comigo e depois me deixam no vácuo? Análise. Visão. Ai, ele tá marcando daqui. Nem a pau. Tô louco, rapaziada. Tô louco, mano. O Orochi tá muito bom. Eu ia atar todo mundo muito bom hoje em dia. Tá todo mundo muito incrível. Nem atirei. Daqui a pouco ele vem perguntar se eu quero um mouse. Boa, Duda. Sobrou só a Fera. Ele mesmo. Duas kills, 800 de dano. Cadê? Vai, Juan. Cadê ele? É porque eu tava sem capa, né? Sem capa é ossada. O meu time todo tá sem capa. 80 de dano eu fiz nesses dois rounds, cara. Vou começar perdendo primeiro não é legal não, viu? Vou falar uma verdade pra vocês. É só ladeira abaixo, menino. Quando começa ganhando é uma maravilha. Mas quando começa perdendo é uma tristeza. Quem que tá com 4 kills? Nebulosa. Eita, meu amor. Como você tá jogando bem. Meu Deus, minha placa caiu, velho. Cês viram ela caindo? Que susto. Ah, vai ficar ali agora. Depois eu arrumo. Eu tenho que arrumar um... Um lugar fixo pra colocar essas placas, mano. Elas tá dando mal, B.O. O cara já passou pra esquerda, viu? Ah, mano. Que isso, chat. Dá um tiro esse cara aí. Aí eu não queria finalizar aqui ou não. Olha isso, eu não mato ninguém. Várias assistências. Não, vou pegar essa última kill. Sai fora. Cadê? Ah! Tá doido, mano? Ativo o modo do gado? Eu não sou mais gado, rapaziada. Eu preciso confessar pra vocês que eu mudei. Eu sou uma pessoa diferente agora, beleza? Eu não gadeio mais. Eu só sou o gadeado. Agora vai, né? Comprei até um K3 pra suportar essas pedrada que eu tô tomando. Let's go! Eu gosto de spawnar do outro lado, porque eu pulo naquela janela e eu derrubo uns dois aqui, menino. Caralho, mano. O cara virou o botão. Deitei. Olha a estratégia. Olha a gameplay. Olha a gameplay. Eu tô no bolso. Alguém me tirou do bolso do Orochi. Eu não consigo matar esse cara. Olha o Ruan, mano. Eu não consigo matar esse cara, mano. Ele é meu pai. Deixa eu abrir a placa de captura aqui pra dar uma corrigida na imagem. Vai dar uma travadinha rapidão. Pronto. Voltou? Voltou. Aí fica um pouquinho mais saturado. O Orochi é meu pai, rapaziada. Eu não consigo ganhar um V1 dele. Eu não ganho um V1 dele nem a pau, mano. O cara tá com 3 kills e 2 mil de dano. Tipo, 2 mil de dano e 3 kills é desbalanceado. Ele tá batendo muito na cara. E o 1.500 do dano que ele tá foi na minha cara. Que isso, cara? Tô jogando nada. Já foi bom. Vou colocar aquele nick. Já foi bom. Aposentado. Eu vou ruxar nesse Orochi agora que ele vai sentir a verdadeira dor. Ah, o Orochi vai sentir a minha ira agora. Pera aí, mano. Pera aí, moleque. Pela fera. O Orochi tá aqui, chat. Esse cara tá cheatado. Esses caras tá tudo cheatado, mano. Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar, mano. Eu vou chorar aqui, hein. Eu vou chorar ao vivo, hein. Flota chorão, chat. Vou chorar, mano. Que isso, cara? Caraca, 4 rounds? Eu perdi a cabecinha nos 4. Eu vou chorar. Frenta, chora ao vivo. Olha isso, mano. Flota chorão, flota chorão. Nambulaza. Nambulaza jogou muito agora. Mano, eu posso falar a real? Os caras são botequinhos, mano. Os caras são botequinhos, chat. Eu virei filho de botequinhos, mano. Vai, Juan. Tomou milhares. Quer ver? Ele vai pular botando 30. Toma. Tirou o capa de 1. Tirou o capa dos... Os moleques jogam bem, velho. É bom. É conta fake isso daí. É tudo conta fake, rapaziada. Rapaz. Não, eu confesso. Eu tô no bolso. Confesso. Tô no bolso, mano. A nebulosa tá com 5k de dano, mano. Caralho, o que que tá acontecendo? Aqui é a live da revelação. Eu tô aqui pra revelar os caras. Será que o segredo é eu parar a mira, irmão? Vamos ver. Parei a mira aqui. Errou. Se eu morro pra granada, eu ia ficar triste, viu? Ah, vai cagar no mato, mano. Cadê a fogueira, mobile? Ele ruxou. Ah, respeita, né, chat? Porra, viado. Boa. Mano, deixa eu usar minha fogueirinha. Quebra o gelo. Preciso te ajudar. Bora, rua. Meti mal-move, atalho. Meti mal-move, mano. Mal-má. Caralho, mano. Os moleques tá muito bons. Eles tão muito bons. Muito bons mesmo. Muito bons mesmo. Puxei tudo de arma de um tiro aqui. Já que é pra arrancar a capa, então vamos arrancar, então. Que eu levei pro pessoal agora. Eu acho que eles não tão cheatados, não, rapaziada. Por mais que eles estejam jogando muito bem, tipo... Seja nível baixo. Não acho que esteja cheatado, não. Eu não gosto de ficar falando que as pessoas são cheatadas, não, mano. Eu acredito na humildade e no potencial dos seres humanos. Por mais que tudo indique, me dê indícios pra não confiar, eu confio. O gelinho agachando. Boa. Aí, ó. Quem quer cheatado e puxa a Mag-7? Me diz. Ai, tem um costa. Ah, não. Orochi, mano. Ah, perdemos. Caraca, nós tínhamos jogando certinho ali, Juan. Nós íamos pegar o cara de jeito ali. Nebulosa já jogou... É, poxa, dual vector. Porra, foi meio espancada, mano. Caraca, essa guria jogou muito, irmão. Quebrou e mandou. Desse 4v4 aqui eu só joguei um round, papo reto. Só 3 mil de dano pra cima, as feras lá, ó. Não é um, nem dois. Foram três que fizeram 3 mil de dano, é muita coisa.